Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem Agora você tá na bad e ela tá bem, ela tá bem Então não vem com essas flores baratas e essas palavras é tarde demais Agora você tá em guerra sozinho e ela na paz, e falo mais Não era amor, não era amor, não sei o que era, mas seja o que for Não era amor, não era amor, não, 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 não